Atos dos Apóstolos 20 Versículo 28, 29 Em diante, diz Sei que depois da minha partida Apóstolo Paulo falando Depois da minha partida Entrarão no meio de vós Lobos cruéis Que não pouparão rebanha De fora, entrarão E dentre vós Mesmos, dentro da própria igreja Se levantarão Homens perversos Se levantarão Homens que Falarão coisas perversas Eu troquei a ordem Para atrair os discípulos após si E que dentre vós mesmos Se levantarão homens que Falarão coisas perversas Para atraírem os discípulos Após si Bom, na internet já existe há muito tempo E eu não quero entrar nessa discussão Jesus, o nome de Jesus É a ruxa No original Ninguém traduz nome Para o meu nome é André É Se eu chegar lá no Japão O meu nome vai ser André Não vai ser Andres ou outro tipo de Sonoridade Mas eu digo o seguinte Para finalizar Se alguém Teu nome é Maria A minha irmã Que está falando Teu nome é Maria E você varão Teu nome é Juquinha Estou dando um exemplo E tem uma pessoa Que sofreu um acidente Então A Maria Ele chama Dona Rosa Dona Rosa Socorro Dona Rosa Aí você está vendo Que alguém está em perigo Pedindo ajuda Para você Só que ele não está Te chamando pelo nome de Maria Pergunta Você não vai ajudá-lo Ou ajudá-la E os varões Estão me ouvindo Seu nome é Juquinha O cara está falando Seu Pedro Por favor me ajuda Seu Pedro Ou como fala Juventude O tio me ajuda Tio Eu não sou tio dele Então Não vou nem olhar Será que é assim Que Se nós que somos seres humanos Não nos comportaríamos Desta maneira Será que Jesus Cristo Ou E a Rúxua Como eles querem Se eu não chamá-lo de Rúxua Ele não vai ouvir As minhas orações Bom Desde 2009 Eu tenho muito material guardado Por ter 28 anos de evangélico E 14 anos Falando sobre escatologia Eu tenho um vídeo aqui Chamado De um cidadão Que se identifica Como o pastor Ivan Ops Eu quero que você escute O que ele vai dizer Por isso eu botei O título desse vídeo Voltei para chamar a atenção mesmo Jesus Cristo Não voltará Mas não sei Eu que estou dizendo isso É esse cidadão Que se identifica Como o pastor Ivan Ops Que você vai ouvir agora Estou aqui Já Ok Deixei eu passar para cá E vou desabilitar O áudio Espera aí Deixa eu ficar menorzinho Aqui ainda Para não atrapalhar em nada Cadê? Olha aqui Quero que atrapalhar em nada Vamos lá Olá Tudo bem Eu sou o pastor Ivan Lopes Sou incumbido do eterno Para salvar você Dos impropérios Babilônicos As blasfêmias Religiosas Que tem Causado Vulnerabilidade Nas mentes Do povo do eterno Muitas vezes as pessoas Me perguntam Pastor Quando Jesus voltará? Nunca Nunca Jesus voltará Porque Jesus não existe Jesus é uma lenda É um mito Jesus é uma utopia romana Nós estamos vivendo A maior fraude escritural De todos os tempos Nós estamos vivendo O maior engano De toda a história Meu amigo Não Quero dar uma pausa Só para falar uma coisa aqui Deus não tem poder Nem sequer Para manter Sua própria palavra fiel Não é verdade? Eu não sei que Deus É esse que a gente serve Que nem sequer Sua própria palavra Ele consegue manter Existe uma fraude escritural Vamos lá Vamos continuar ouvindo Não Nunca Nunca o nome O nome do nosso salvador Foi Jesus Porque Jesus não tem significado Histórico De salvação O nome Jesus significa Deus cavalo Esse nome é blasfêmico O nome do nosso redentor O nome do nosso redentor É Yahushua Este é o nome verdadeiro E se você E se você quiser conhecer mais E se você quiser conhecer mais sobre este nome É só você entrar em contato comigo O que muito me deixa estarecido São estes homens Estes homens Da televisão E do rádio Homens de renomes Homens De uma boa oratória De uma homilética Exemplar Mas são enganadores Enganam a população São amigos Dos romanos Mais uma pausa aqui Existe na internet Estou me dirigindo a palavra Aos irmãos evangélicos Uma campanha Para tirar De dentro da igreja Os membros da igreja A argumentação é que Jesus Nunca mandou construir tempos Sim, é verdade Ele não precisa mandar construir uma coisa Ele também nunca mandou construir casas Nunca mandou fazer uma porção de outras coisas Que nós fazemos hoje E aí Eu já disse aqui Que a palavra de Deus É usada Infelizmente Porque está revelado isso Farão de vós negócio O Espírito Santo Expressamente diz Que nos últimos dias Farão de nós negócio É escrito Tá Vamos continuar ouvindo O que ele tem a dizer aí Aliado dos romanos Para dar continuidade Para dar continuidade A este embuste de Satanás Toda humanidade Toda humanidade Está vivendo Está adorando A um Deus Mitológico Toda humanidade Está venerando A um Deus Que não existe Jesus É apenas Uma utopia É uma invenção Maligna Dos romanos Que até hoje Enganou toda a humanidade Mas eu estou aqui Para desvendar Esses mistérios Eu estou aqui Para enfrentar Tribunais Eu estou aqui Para morrer Pelo nome do meu Grande Salvador Eu estou aqui Para dar a minha vida Por Iauxua Porque este é O nome Do meu E do seu Salvador Quem você queira Que não E veja bem Meu amigo Esses homens De renomes Deveriam falar A verdade Para você Que é neófito Para você Que é leigo Mas eles não falam Porque eles Amam os prazeres Do mundo Eles amam A política social Eles amam O dinheiro Eles amam A popularidade Eles amam Serem chamados De sábios Intelectuais Mas não vão Para lugar algum Sabe por quê? Porque a casa Deles Vai cair Logo mais A partir de 2013 Eu estarei Levantando A grande Restauração Das verdades Que estão Camufladas Soterradas Pelos homens Odiernos E irei revelar Para o mundo Todo Quem é Jesus E quem é Yahushua Eu vou parar Eu vou parar por aqui Que não há necessidade De ouvir mais Se você quiser Eu vou colocar o link Que esse vídeo é meu Eu tenho guardado Desde 2009 Quando começou Esse assunto De Yahushua E Yahushua Todas essas coisas Todas Então Eu Creio No que disse O apóstolo Paulo Isso eu creio Que disse aqui O apóstolo Paulo Sei que depois Da minha partida Entrarão No meio De vós Lobos cruéis Que não Pouparão Rebanho Então Entrarão Na igreja Pessoas Com a intenção De destruir O rebanho E que Dentro Vós Mesmos Se levantarão Homens Se levantarão Homens Que falarão Coisas perversas Para o que? Atraírem Os discípulos Após si Continuando O texto diz Portanto Vigiai Lembrando-vos De que Durante três anos Não cessei Noite e dia De admoestar A cada um A cada um De vós Admoestar Perdão Com lágrimas A cada um de vós Portanto Vigiai Irmãos Temos que vigiar Temos que vigiar Aqui na terra Não existe igreja perfeita A igreja Que será arrebatada No dia da volta De Cristo Sobre as nuvens do céu E a igreja Que será Transformada Essa era da sepultura É a igreja Sem rotulagem Que Os membros Se pudéssemos ver E olha lá É o senhor Jorge Da Assembleia de Deus É a dona Maria Da Batista E olha lá É aquela senhorinha Daquela igrejinha Que tinha dez membros Olha só Vai ser assim Mas ele não vem pegar A denominação A, B ou C Jesus Cristo Vai voltar Ele prometeu Aqui em Atos dos Apóstolos Eu gosto muito Dessa passagem Tá É Deixa eu achar Aqui que eu me lembrei Desse texto aqui Agora Tá Atos dos Apóstolos Cadê Disso Atos dos Apóstolos Só um instante Estabelecendo Puxa vida Peraí gente É certa ocasião Não Não Então voltaram Para gerar aqui Ah Achei É E estando eles Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 10 Jesus tinha dado As últimas orientações Ali para os discípulos E assim Assunto aos céus E ele disse Depois que E estando eles Aqui Versículo 9 Perdão Depois que ele Depois que ele disse isto Os versículos acima Vendo eles Foi levado As alturas A uma nuvem Cadê Perdão E uma nuvem O recebeu Ocultando Aos seus olhos Então ele disse Que estava lá E ele foi subindo E viu Que Jesus sumiu Nas nuvens E estando eles Com os olhos Fitos no céu Estavam lá parados Ficadê Fitos no céu Enquanto ele subia De repente Junto deles Sepuseram Dois homens Vestidos de branco Dois anjos Os quais Lhes disseram Varões galileus Por que Estás olhando Para o céu? Este Jesus Que dentre vós Foi recebido Em cima no céu Há de vir Assim como Para o céu Ouvisteis ir Da mesma forma Como os discípulos Viriam de subir O céu Ele viria de vir Aí nós já sabemos Que está escrito Lá em Tessalonicense Jesus vem Sobre as nuvens Do céu Envia Os seus anjos Com um grande Soar de trombeta Os mortos São ressuscitados Num abrir Num piscar de olhos Muita gente confunde A descorrebatamento Num piscar de olhos E não é isso Que o texto fala Mas isso aí Dá para um outro Se você for ver Ali está falando Da ressurreição Dos mortos Não Uma transformação E sereis transformados Num piscar de olhos Aí Vivos e mortos Ressuscitados Irão ao encontro De Jesus Nas nuvens do céu Jesus voltará É a promessa Que ele fez Então paro por aqui Depois De 14 minutos Falando com vocês Aqui Esta é a promessa Iremos nos manter Firmes Isso é claro Poderá acontecer Na nossa geração Ou não O que importa É como disse O próprio Senhor Jesus Cristo Vigiai Orai Estais apercebidos Preparados Vigiai Mateus Capítulo 26 Acho que o versículo É capítulo 21 36 Ou é 36 21 Troco Vigiai E orai Vigiai E orai Para que possais escapar Para que possais escapar De todas essas coisas Que hão de acontecer Vírgula E está em pé Diante do filho do homem Às vezes tem tanta gente Preparando isso E preparando Materialmente Vindo a marca da besta Tudo E não está em pé Espiritualmente Diante de Deus Naquele momento Vigiou 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 E acabou Não estava em condições De subir Deus te abençoe Deus te dê entendimento Continuamos firmes No Senhor Jesus Cristo Essas pessoas Já estavam profetizadas Que eles entrariam E que dentro De o próprio rebanho Essas pessoas saíram Tem muitos vídeos Desses dias Essas pessoas saíram De dentro da igreja E agora estão buscando Atraírem discípulos Após si Deus te abençoe E Deus te ilumine A paz do Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém 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 Amém